Continuando com o Manhã Maior, a gente vai falar um pouco sobre o dia de hoje. Hoje é feriado, dia de finados. Mas você sabe como surgiu essa data? Se não sabe, vai aprender agora. Há muito tempo, o dia dos finados é uma data celebrada pela Igreja Católica. Mas apenas no século XIII, a Igreja instituiu em definitivo o dia 2 de novembro como o dia dos finados. Uma data especialmente dedicada às pessoas que já morreram. Uma comemoração que acontece 24 horas após o dia de todos os santos, onde são homenageadas as pessoas que foram canonizadas pelo Vaticano. No México, o dia dos mortos é um momento festivo. Por lá, os mexicanos preparam uma festa tão grande, que até turistas se deslocam ao país para conferir de perto essa alegre homenagem. A tradição mexicana acredita que Deus liberta os mortos para fazer uma visita aos familiares na terra. Em 1º de novembro, as crianças que se foram são as lembradas. Em um altar repleto de velas acesas, são colocados brinquedos e doces. No dia seguinte, os adultos recebem a homenagem. Para isso, é feito um banquete com os alimentos e bebidas que o falecido em questão mais gostava. No Brasil e em boa parte do mundo, essa data é lembrada com tristeza e melancolia. Nesse dia, as pessoas voltam a pensar mais intensamente na pessoa querida, que não mais faz parte do cotidiano terreno. Em forma de homenagem, os católicos limpam, enfeitam e acendem velas nos túmulos de seus entes. Nesse caso, a vela representa a luz de quem se foi e as coisas boas que eles deixaram na terra. Crenças populares dão conta de que muitas vezes o dia dos finados é nublado e chuvoso, por causa das lágrimas, das lágrimas que vêm do céu. Outra crendice diz que a terra do cemitério levada para casa pode chamar a morte. Crendices à parte, o mais importante é lembrar daquela pessoa querida, que se foi de uma forma positiva e com boas vibrações. Querem a nossa felicidade, a nossa alegria e só lembrar dos momentos bons que a gente teve com eles. Mas independente da religião e tal, eu acho interessante a gente ter um dia para cultuar os mortos, né Dani? É verdade. Memória das pessoas que já se foram, eu acho interessante, independente da religião. Eu também concordo, e por isso nós trouxemos a Márcia Fernandes, que ela é sensitiva e vai dar várias explicações sobre esses mitos e verdades, coisas que a gente às vezes fica meio com medo, acha que às vezes é uma data muito assustadora, ou às vezes muito de chorar, essas coisas todas, né Márcia? A gente tem muitas dúvidas, eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem muitas dúvidas, né? Eu também acho. E eu queria começar te perguntando, nas religiões, por exemplo, o católico, o evangélico... Eu até anotei porque... Oi? Eu anotei para falar exatamente que... De várias regiões, como que eles... Tem algumas religiões que dizem assim, olha, se você não for bonzinho, existe católico, por exemplo. É o inferno ou o céu? E o purgatório? Ah, morreu? Se você não for bonzinho, você pode ficar no purgatório, depois escolher o céu e pá pá pá. Os muçulmanos já pensam diferente. Eles acham que é o sono eterno. E cada religião, sabe? Os budistas, são 49 vidas que você tem. É como uma roda de vida. Então você vai crescendo, crescendo, até alcançar o céu. Então cada religião tem... Diz assim, ah, você volta ou não, reencarna ou não. Eu como sou espírita, eu acredito na reencarnação e não na ressurreição. Os judeus acreditam nas ressurreições. É, Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Reencarnar, para mim, para nós, escardecistas, é reencarnar em corpos diferentes. Até que você, entre aspas, cresça. Ou cumpra as suas missões. É a lei da causa e efeito que existe, né? Então, eu acho muito importante o dia 2, inclusive para os católicos, porque é um dia que é assim. Ô gente, não existe a morte, né? Vamos lá. Não existe a morte. Mesmo que esteja em descanso, mesmo que você seja um judeu e ache que a ressurreição, quando o mundo for terminar ou ficar bom para todos. Mas, enfim, somos almas. Somos uma alma. Dia 2, especialmente no catolicismo, que é o dia de finados, é um dia em que todos os espíritos, encarnados ou não, ou seja, o meu pai, por exemplo, ele podia já estar reencarnado. Ele é falecido. Ele é falecido. Ele já, ele não reencarnou, ele está num outro plano. Isso é porque a gente faz um contato como fazia o Chico Xavier. A gente tem a psicografia. Eu ia perguntar como é que você sabe que ele não reencarnou. É porque a gente faz psicografia. Entendi. E por acaso, ele explicou, porque existem milhões de pessoas que não conseguem conversar. Mas, assim, nesse dia é como se sentasse uma turma que está desencarnada no André Luiz Nosso Lar, ou numa escola de Santo Agostinho, ou em vários e vários planos, vivendo, feliz da vida, esperando uma prece. E eu acho que nós temos que fazer a prece. Por quê? Comemorando a vida. No México se comemora a vida e não a morte. É verdade. É diferente do Brasil, né? É, fica todo mundo ali naquela mágoa chorando. Pelo amor de Deus. O Marcio, mas esse dia específico hoje, como que é esse dia? Esse dia é um dia de muita oração. É um dia onde todos os nossos desencarnados estão esperando um abraço nosso. Seja ele no cemitério, eu falo de cemitério, eu até vou explicar aqui como é que se vai em cemitério. O cemitério é um lugar muito carregado. Não por conta de... Aí eu vou explicar por quê. Mas, assim, é um dia sagrado. Sabe? Poxa, é um dia das pessoas que já foram embora e passaram por nós. Sabe? É um dia... Eu, por exemplo, vou lembrar do melhor momento com o meu pai. Eu não vou lembrar do pior. Eu não quero chorar. Sabe? Eu não quero falar, ai, pai, volta. Não, eu vou lembrar do momento mais... Eu tive um momento muito importante na minha vida com o meu pai. Sabe? Que ficou guardado. Então, eu vou lembrar. É muito difícil eu falar isso porque eu não perdi um filho. Então, eu não sei... Eu faço psicografia de mãe para filho. Então, eu não saberia o que dizer para ela. Mas, assim, não chore. Teu filho está vivo. Porque o universo é extremamente... Ele é enorme e já está sendo provado cientificamente que a vida continua. Não vai ser mais aquela... Ai, só espiritismo, cardecismo. Não, gente. Existe uma força dentro de nós que este corpo, ele vai embora. Ele vai para o cemitério. Está ok. É só o corpo que está no cemitério. A minha alma não vai ficar ali. Ela vai estar num lugar bacana. E eu vou querer uma velha. Eu vou querer uma rosa branca. Quer dizer, eu vou querer não. Eu adoraria. É como se fosse o aniversário dos mortos, digamos assim. E como é que se vai ao cemitério? Ou como é que se volta ao cemitério? Eu vou ser muito sincera para você. Acho mais importante do que ele voltar, né? Nossa! Pois é. A cada 80 pessoas que desencarnam, isso provado, tudo que eu estou dizendo aqui é provado ou por Kardec, ou cientificamente, já pelos cientistas na Califórnia, etc. A cada 80 pessoas que, puf, morrem, 60 não vão embora. 60 não vão embora. Quer dizer que ficam no cemitério? Eles ficam, aliás, nem sempre no cemitério. Cemitério, pode ficar perto de você na tua casa, tomando água, fazendo arroz que gostava de comer. A cada 80, 60 ficam, infelizmente. A cada 100, vamos lá, 80% fica. É muito, é muita matéria. Mas por quê? Porque ele não aceita que ele quer o filho dele, porque ele quer pagar a conta de luz dele, porque ele quer a mãe dele. E porque ele fala, não, não vou. E é uma coisa horrorosa isso. Então, no cemitério, nós temos vários tipos de alma. Agora, vamos para o cemitério. As almas benditas, as malditas, são nove, né? Benditas, malditas e as que não foram embora, as que estão desesperadas, as dos desterros, que eles chamam.